Enquanto Deus não me chama Vou pregando o amor E seja por onde for Deixarei rastros floridos Sempre dando bons conselhos Fazendo de mim o autêntico espelho Pra que o homem veja o mundo mais colorido Aqui na floresta de pedra Ou nos campos verdejantes De candura fulburante Meu mundo é natural Meus olhos felizes a tudo observam Fascinações que sempre me alegram Qual sombra silente Beijando o meu pintar Revoando os beijaflores Com as penas reluzentes Cintilando ao sol ardente Conquistando ao amanhecer Mostrando ao homem O seu esplendor A pureza da vida Que é só de amor Pra quem luta Nela acredita E a quer viver Que é só de amor Com as penas reluzes Que é só de amor Que é só de amor Que é só de amor Obrigado.